Ei, Pardalinho! Uhul! Já vem? Já vem, Carinha. Faz o trigo. Mamãe Mônica. Equipe Capota Pro, Gilia Bela, treinando. Treinando. Para a próxima etapa. O mais novo. Membro. Membro da Capota Cross, Henrique. Da Sávio Mortos. Henrique, dá joia para nada. Treinador, ele é o Paulo e está com você. Treinador? A equipe do... Descansa um pouquinho. 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 Descansa um pouquinho.